Se meu mundo cair, então caia devagar Não que eu queira assistir sem saber evitar Cai por cima de mim, quem vai se machucar? Ou surfar sobre a dor até o fim? Cola em mim até ouvir coração no coração O umbigo tem frio e arrepio de sentir O que fica pra trás até perder o chão Ter o mundo na mão sem ter mais onde se segurar Se meu mundo cair, eu que aprendo a evitar Se meu mundo cair, então caia devagar Não que eu queira assistir sem saber evitar Cai por cima de mim, quem vai se machucar? Ou surfar sobre a dor até o fim? Cola em mim até ouvir coração no coração O umbigo tem frio e arrepio de sentir O que fica pra trás até perder o chão Ter o mundo na mão sem ter mais onde se segurar Se meu mundo cair, eu que aprendo a evitar O umbigo tem frio e arrepio de sentir